Pessoal, viemos aqui no Supermercado Boa Compra dos três conjuntos, saída para São Martinho, para filmarmos para vocês as delícias do restaurante que eles mantêm no local, o restaurante de casa, a seguir as imagens. O Supermercado Boa Compra tem uma rede em Rolândia. Este é o dos três conjuntos aqui, saída para São Martinho, bem do lado aqui dos três conjuntos conhecidos como José Perazzolo, Franciscini e Nagatani. Vamos então conhecer esses pratos diferenciados aqui do Supermercado Boa Compra em seu restaurante. Entrando aqui no supermercado, você entra a de à esquerda. Orem só o ambiente gostoso ao ar livre, quer dizer, arejado, onde você vai consumir essas delícias. Pessoal, aqui nós temos um prato executivo ou prato feito, conforme vocês estão vendo, arroz soltinho, bife acebolado, abóbora, berinjela, salada de repulho com tomate? Um vinagrete de tomate, cebola roxa, que isso também muda todos os dias, a salada. Suco natural? Um suco natural, cada dia a gente está trabalhando com uma fruta, também, feijão. Feijão por R$ 17,90. Vamos degustar. Pessoal, eu como não sou de inferno, eu vou degustar essa comida maravilhosa, tenho certeza que está uma delícia. Hum... Hum... Divino, divino. Maravilha. Saindo a batata recheada. Quatro queijo. Sim. No capricho. Quatro queijo, como você pediu, no capricho. E agora, então, vamos fazer um sacrifício e degustar essa batata recheada. Pessoal, vou fazer mais um sacrifício de degustar essa batata recheada aqui. Hum... Já vi que... Já vi que é diferenciado mesmo, hein? Mas só. Macia. Hum... Hum... Divino. Parabéns. Obrigada. 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 E aqui o... Pastel, como é que chama o restaurante mesmo, é... Lanchonete de casa. De casa. Olha só o tamanho. Por sete reais. Esse é sabor? Esse é queijo. Queijo. Mas nós temos todos os sabores, né? Sim. Aqui o cardápio com os preços. Hum... Macarrão. Macarrão. Refeição. Prato do dia. Com suco 17,90. Batata recheada. Três sabores. Trogonofe com carne. Trogonofe com frango. E a quatro queijos. E as marmitas. Pequena, média e grande. E como sobremesa, temos sorvete italiano. Esse é de baunilha. Bom, moça, e nós temos também picolés e massas sem gordura. Sem gordura. Só a gordura do leite mesmo. Esses são de frutas. Esses são de fruta, base d'água. Temos os picolés comuns. E tem o de abacaxi ao vinho, sem álcool, queijo de goiaba, o de menta, abacaxi, mamão. E aqui o diet. O picolés diet. Os três diet. Sem gordura e sem açúcar. E sem lactose. E as massas. As massas também são a gordura do leite. Só a gordura do leite. Isso, açaí fabricado pelo agente. É. E aqui na parte interna, você encontra todas as mercadorias que você precisa. E um amplo açougue. E um grande estoque de frutas e verduras. Aqui as melhores carnes. Carne fresca todo dia. De ótima procedência. Hoje nós temos em oferta o músculo e a capa do filé por R$ 28,98. O músculo também no mesmo preço. Mais uma oferta. Ponta de peito a R$ 23,98. E aqui a capa do filé a R$ 28,98. Aqui um outro setor que eu gosto muito. O setor de frutas e verduras. E legumes. O setor de frutas e verduras. O urso. O 재미ado, é legal. O honesto. O das företizador. É legal. O peito. E aqui o setor de salgados, produção de verbo, vários tipos de salgados, só para a rede do Boa Compra e Santa Lúcia, e aqui a parte da confeitaria, bolos e doces, olhem só cada doce e torta deliciosa, essa aqui é muito famosa, já comi dela. Esse é o? Esse é o mousse. Ah, é o mousse. Pessoal, estamos encerrando esse vídeo por aqui, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Hoje aqui do supermercado Boa Compra, do restaurante Lanchonete de Casa, saída para São Martinho, próximo aqui ao conjunto Perazolo.